Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Se você é um desses nossos telespectadores que estão sempre ligados na TV Cidade, no canal 14 de Farroupilha, você deve ter visto um programa anterior em que eu fiz um convite em pleno programa. Eu convidei o Cleberson Vieira para participar aqui comigo. Confesso para vocês, amiga, que eu achei que ele não vinha. A minha surpresa gigantesca, você não tem ideia. Você não lembra desse convite? Para um pouquinho aí. Ah, mostra para ela aí. Eu vou abrir um parênteses aqui para agradecer então a este homem. Que é um incentivador de um projeto totalmente feminino. Obrigada. Cleberson Vieira. Cleberson Vieira. E já fica aqui o meu convite ao espaço aqui do Resolvendo Dilemas para você contar um pouquinho dessa história e de tantos outros cases que com certeza você tem para engrandecer o nosso aprendizado. É esse mesmo, da Conextrade. Sim, eu convidei ele no vídeo porque estava no meu papel fazer isso, né? Porque o Resolvendo Dilemas está aqui exatamente para isso. Para trazer pessoas diferentes, conteúdos, tecnologia, inovação, tudo que possa fazer com que os seus dilemas sejam diminuídos ou solucionados. E olha, pasmem! Eu estou pasma, né? Mas pasmem! Ele aceitou! Ele está aqui! Está aqui comigo hoje, gente! Cleberson, as câmeras do TV Cidade são à tua disposição para tu dar aquela palavrinha para eles verem que não era brincadeira. Muitíssimo obrigado, Perla. Eu, quando estava assistindo o programa, na mesma hora, não tive nem como pensar se eu tenho que aceitar, né? Me chamou, foi uma convocação, eu disse que eu tenho que estar lá. Então, já deixa eu ver como que eu faço o contato, vou buscar o contato da TV, vou buscar o contato... Quem é que tem esse contato, né? E fui falar com essa moça que fez esse convite irrecusável e hoje estamos aqui para compartilhar várias coisas legais, importantes, bacanas que vão mudar, talvez, muito a forma com que a gente encara algumas realidades do mundo corporativo, do mundo internacional, da internacionalização, do mundo de vendas, do mundo de tecnologia, de inovação. Vai ser um bate-papo muito bacana. Acompanhe até o final. Gente, assim, ó, encantadésima com esse profissional. A gente teve um tempo para conversar um pouco antes, porque, como eu disse para vocês, eu fiquei bastante surpresa, mas muito feliz, muito contente com a presença dele aqui, porque o currículo dele precede, né? É uma pessoa que está sempre envolvida com o desenvolvimento, com a aceleração das empresas, com o crescimento, e eu acredito que muito do que ele faz tem a ver com essa nossa ideia de conectar mesmo. Tanto que, no nome da empresa, ele já carrega isso, né? Conex Trade. Cleberson, conta um pouco como é que é essa questão das conexões de... E, assim, eu vou contar um fofoca, fofoquinha aqui, tá? Ele lida muito bem com NFTs. Eu pedi para ele abrir um pouquinho essa caixinha de Pandora para a gente, porque confesso para vocês que NFTs, para mim, continua sendo uma sigla muito bonita, que parece um time de beisebol ou algo assim lá dos Estados Unidos, né? Daquelas coisas. Ou basquetebol, alguma coisa assim. Como é que você entrou nesse mundo de NFTs? Como é que ele tem uma loja de NFTs? Muito boa pergunta, né? Eu até não esperava, né? Para a gente conversar muito sobre isso. Mas o que eu posso te adiantar é que não foi da noite para o dia. Ah, o NFT, ele é um assunto que hoje, digamos assim, ele é muito comentado por conta do metaverso, por conta das criptomoedas. Mas o que é o NFT? O NFT é um token não tangível. Mas respondendo a tua pergunta... Traduz para a loira. Respondendo a tua pergunta, né? A primeira parte da pergunta, como é que eu comecei a me envolver com isso, né? Eu estou no mercado, digamos assim, sou um estudioso do mercado das startups, das empresas em fase inicial, das ideias, dos projetos. Há praticamente 10 anos. Comecei lá escrevendo um artigo para apresentar num congresso e depois fui estudando cada vez mais, fui criando, desenvolvendo startups, montando times multidisciplinares. E aí a tecnologia e a inovação, a gente vai evoluindo junto com ela. Então, por conta de todo esse novo ambiente que é o metaverso, ele ganha força com as criptomoedas porque as transações feitas no metaverso ainda são em criptomoedas. Consequentemente, a gente tem nesse mesmo ambiente, a gente tem os NFTs. Os NFTs são tokens não tangíveis. O que é isso? Ou seja, ele não pode ser reproduzido em algo que é único. Então, eu acho que num exemplo, fica muito mais fácil da gente contextualizar. Recentemente, praticamente grande parte das pessoas devem ter visto nas notícias, né? O quadro incendiado. O quadro do macaco, né? Que o jogador de futebol comprou um quadro que a imagem era um macaco e estilizado, enfim, e pagou alguns milhões de reais. Então, ali foi onde o NFT começou a ser um pouco mais conhecido e um pouco mais comentado no mercado brasileiro. Porque o que acontece? Ah, mas o que eu posso fazer um print daquela reportagem, daquela foto e eu vou ter também. Eu mando imprimir e vou ter a mesma imagem. Mas aí eu te digo o seguinte. O quadro da Mona Lisa, a gente pode ter uma foto. A gente pode imprimir uma foto e mandar pendurar na nossa parede. Mas a original, todo mundo sabe onde é que está. Está lá no Louvre, em Paris. Agora, o mesmo acontece com as NFTs de artistas. Elas são obras únicas, feitas, obviamente, num ambiente digital. E o que acontece hoje quando a gente manda um arquivo, Perla, pra alguém? Uma foto comum. Nossa. Acontece que a gente não está mandando o arquivo ou a foto. A gente está mandando uma cópia. Porque se você mandasse o arquivo ou a foto, você não possuiria mais esse arquivo no seu aparelho. Então a gente manda uma cópia. O NFT vem pra resolver essa questão da exclusividade. Ele vem pra dar o caráter de propriedade para os documentos, para as obras, enfim, para esses arquivos digitais. Então se eu te mandar algo em NFT, eu estou te mandando o documento. Não está ficando comigo. Imaginem, já é real, tá? Nos Estados Unidos tem um prédio que existe fisicamente e a escritura desses apartamentos está sendo entregue em NFT. Por quê? Porque é algo único. Então no momento que ele existe uma chave, como se fosse aquela chave aleatória do Pix. Então quando eu te transfiro aquela chave, ela te dá a propriedade de algo. então a propriedade já está sendo NFT. Imagina você vender o seu apartamento, não precisar ter um custo com cartório de transferência e somente passar a propriedade daquele NFT para quem está comprando. Então esses são os tipos de soluções que o NFT vem pra resolver. Ele dá a questão de ser exclusivo e de propriedade. Então a gente na internet a gente teve algumas eras. Então a gente teve a era da a web 1 web 1, web 2, web 3 a web 1 foi aquela era de fazer as conexões da internet discada para as pessoas poderem mandar um e-mail aqueles e-mails de corrente que agora a gente recebe no 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 WhatsApp e a gente recebia por e-mail apresentações em PowerPoint lindíssimas inclusive que agora são via WhatsApp foi a era da comunicação aproximar um pouquinho mais a questão da comunicação. A web 2 podemos resumir aí como a geração do conteúdo. Então as pessoas produzindo muito conteúdo é isso que a gente ainda vê as pessoas gerando conteúdo e o que que é a web 3 que é o que traz essa essa estrutura de NFT a web 3 ela vem com a questão de dar propriedade ao conteúdo como com as NFTs pela questão dessa de ser com tecnologia blockchain. muito mais segura muito mais confiável e assim as pessoas me empolguei né eu encantada com o tema acho que a gente precisa falar muito mais ainda porque é um acredito que metaverso NFTs e tudo que se fala de tecnologia ainda é algo campo neutro assim ainda tem muita coisa a ser descoberta muita coisa a ser compreendida muita coisa a ser realmente desenvolvida né e pra nós relis mortais fica muito mais difícil de traduzir né porque eu sou um ser humano da se tem a web menos um eu sou esse ser humano né porque eu fui conhecer a internet discada eu já tinha 25 então a minha adolescência toda e juventude basicamente desconhecia eu sou um ser humano que começou a trabalhar fazia preencher a nota fiscal a máquina de escrever né eu sou aquela que fez datilografia né eu fiz também então eu tenho um diploma lá faz já uns 30 anos então é pra um modelo mental pros nossos mindsets escutar tudo isso e tentar reconhecer o que é dentro da da nossa vivência hoje é muito mais complicado né certa forma Perla mas sabe que comigo não foi diferente né eu também sou da geração XY né bem da intersecção ou seja é do inicio ali da década de 80 e também conheci a internet já adulto eu já estava no mercado de trabalho quando tive acesso a um telefone celular quando tive acesso a conhecer com internet como usuário um usuário como né universitário como qualquer outro minha formação é administração de empresa então também não entendo a questão da programação em si do desenvolvimento mas uma coisa que eu sempre digo né pra todas as pessoas é o seguinte isso quando me dizem ah isso não é pra mim eu não entendo aí e essa resposta é pra ti inclusive né eu vou te dizer o seguinte há 10 anos atrás você imaginava que poderia trocar mensagens fotos e se comunicar sem pagar nada não que hoje é o whatsapp que é muito usado aqui no Brasil e hoje você viveria sem o whatsapp não então porque hoje em dia já é uma ferramenta de trabalho exato então há 10 anos atrás há 15 anos atrás a gente isso não era pra gente então claro obviamente que nem tudo é para todos mas se a gente pra quem está em digamos assim em idade ativa de produção de produzir de se desenvolver como pessoa e como profissional a gente tem o dever de observar o que que está acontecendo e não podemos fechar os olhos porque se nós fecharmos os olhos para as questões de inovação que estão acontecendo à nossa volta o nosso concorrente ele está atento a isso se nós não fizermos o nosso concorrente vai fazer então a gente tem o dever de ficar atento a essas coisas porque assim como o whatsapp há 10 anos atrás a gente não tinha ideia mas ok teve aqueles que começaram e hoje todo mundo usa a questão e aí eu uso assim a questão dos nfts no exemplo da propriedade de um imóvel olha o custo que se economiza porque o custo de transferência de um imóvel ele é relativamente alto ele tem uma expressividade dentro da operação dentro da negociação independente do valor porque ele é um percentual então ele é expressivo sim eu imagino que muito em breve aqui no Brasil talvez a CNH a carteira de motorista possa já vir como um nft porque ele é algo único ele é pessoal por quê? porque já existe a carteira de motorista digital então para ele dar esse passo está muito mais próximo imagina ainda de repente eu imagino que as apólices de seguro do seguro do carro ou da casa pode vir em nft também porque ela é algo que é único então ele dá a questão da propriedade porque aquela apólice é sua aquele certificado de registro do veículo é seu aquela CNH é sua então isso facilita muito desburocratiza talvez a gente tenha um lobby aí no mercado que eu acredito que talvez demore um pouco mais por isso como diziam aos interesses sempre há aos interesses mas eu vejo você falar e conduzir toda essa tua fala muito voltada para a atividade para a execução não só para aquela questão conceitual percebendo dentro do teu discurso de tudo isso que você defende essa veia assim de atitude quase que muito comercial mesmo se eu não te conhecesse como um administrador como alguém que é um gestor do processo como alguém que é um incentivador das estratégias eu diria que você é vendedor sem dúvida nenhuma eu sou um vendedor inclusive quem acessar minhas redes sociais vai poder constatar lá o primeiro título está lá vendedor aí depois vem algumas outras coisas porque eu digo assim mas Cleberson tu não te formou em tal coisa fez pós-graduação fiz me graduei fiz algumas pós-graduações fiz alguns cursos fora do Brasil Brasil também mas a minha formação me faz o profissional de vendas que eu sou hoje é e pra que a gente tenha um alto desempenho um alto rendimento naquilo que a gente se propõe tu precisa estudar então eu sou sim um profissional de vendas adoro o que eu faço faço isso desde desde do meu início de carreira lá com 13 14 anos trabalho na área comercial e o que eu sempre digo Pérola vender não é sobre produtos e serviços vender é sobre pessoas então nem sempre tu vender o que estão te pedindo vai resolver o problema que problema o problema é que o teu cliente está buscando algo então tu tem que entender a necessidade tu tem que entender o que que vai resolver o problema dele e aí sim montar a solução não adianta entregar o que ele está pedindo porque às vezes não vai resolver o problema e aí tu vai ter um problema para você lá no pós-venda é e aí isso não gera vai ter um problema insatisfação então da recorrência da insatisfação por que que tu não me disse por que que tu não me mostrou o caminho então vender uma arte gente vocês viram né eu cutuquei ele nos dois pontos mais nevrálgicos dos temas que eu poderia nesse momento porque os nossos programas são muito curtos e eu queria que ele contasse essa história eu sabia que ele era vendedor porque está assim descrito e afinidades com outra vendedora que sou né e a frase acho que da noite eu sempre gosto de guardar uma frase do meu programa e eu acho que a frase da noite é você não consegue ser um bom profissional se você não se capacitar para isso né em vendas também não adianta querer achar que só falar bem e sorrir vai vender principalmente no momento atual em que vivemos estávamos nós discutindo sobre experiência né e achei incrível o que você comenta e eu concordo plenamente com isso não existe vendedor com experiência para o momento atual né porque o momento atual é único nunca vivemos o que estamos vivendo nunca aconteceu né nunca dantes na história exatamente por isso que é tão importante a capacitação e a capacitação não é ah eu faço um curso agora eu faço assisto uma palestra já assisti uma palestra ok já vi uma técnica não isso ele tem que ser constante e a questão da reflexão depois de cada negociação ela tem que ocorrer porque aí é que está o processo de aprendizado daquilo que deu certo na própria venda né na própria venda da própria negociação operação daquele ato porque o aprendizado está muito ali o que que deu certo o que que não deu certo então a troca a colaboração com quem com os teus colegas com o teu gestor com o teu mentor até com a concorrência isso é muito saudável porque o mercado ele é muito pequeno ao mesmo tempo que há espaço pra todo mundo então por que não colaborar com o teu ecossistema isso vai fazer com que vocês fiquem mais fortes obviamente que o pulo do gato a gente guarda pra nossa equipe né mas é novamente olha colaborar com o ecossistema gente isso é o futuro e eu tenho dito isso assim em N programas é uma coisa que eu acredito piamente como uma verdade nós seres humanos como espécie só vamos sobreviver se aprendermos a ser colaborativos tá a coopção né e não a competição deve ser ensinada deve ser aflorada eu acho que a gente precisa mudar essa essa nossa percepção educacional né de que a concorrência a competição é que leva o sucesso porque as histórias estão aí a gente vê que os grandes depois se unem e colaboram entre si exatamente é eu com mais de 25 anos de experiência em comercial experiência com vendas nacionais internacionais é eu tive a oportunidade de morar no Canadá então também é exercitei né algumas técnicas lá e o que que a gente percebe tá a cooperação ela vem antes de tudo cooperação desde a tua base é porque as vezes a equipe acaba competindo com ela mesma é e abre espaço pra concorrência óbvio que aquela questão da competição saudável óbvio isso é diferente é isso é estímulo mas não é pra pra espremer não é pra puxar o tapete não é pra puxar o tapete não é pra espremer a tua equipe isso também vale para os gestores eu com base aí nos mais de 25 anos aí de experiência em vendas eu na época agora no início da pandemia muitas pessoas me perguntando né algumas dicas como é que eu faço é etc e tal eu escrevi um artigo né e aí baseado em todas as fundamentado em todas essas minhas experiências muitas coisas que deram certo muitas coisas que deram errado e montei o material e aí eu cheguei e realmente não hoje como eu opero nas minhas negociações de venda eu tenho uma metodologia própria que eu chamo de CASV CASV Sales Methodology e o C é justamente da cooperação a cooperação vem antes de tudo óbvio que entender daquilo que você vai negociar que vai vender é importante mas existe uma série de pilares que a gente tem que trabalhar antes e a qualificação ela tem que ser constante essa é a chave qualificar e reciclar sempre porque senão a gente tá morto né o universo já mostra isso todo dia pra gente a natureza tá mostrando isso todo dia que se a gente não se adaptar Darwin já ensinou isso né só sobrevivem os que se adaptam e adaptação é aprendizado né é atualização Cleberson Vieira eu ficaria aqui ó horas falando sobre isso tenho certeza que esse é o primeiro de muitos acho que vale a pena a gente fazer alguma série sobre isso muito obrigada por você ter vindo a Farroupilha gente eu tô me sentindo honrada ele saiu de Porto Alegre para vir ao programa da TV Cidade no canal 14 de Farroupilha para cumprir com um pedido nosso muito obrigada eu quero te deixar as câmeras da nossa TV pra você passar aquela mensagem final assim pra todo mundo que tá assistindo que responsabilidade né primeiramente agradecer o teu convite né eu estou muito honrado por estar aqui podendo compartilhar só um pouquinho né de algumas coisas que eu vivi enfim compartilhei quase nada mas a gente poderia continuar conversando aqui daria uma minissérie ah eu acredito então assim como a vida de muitos empreendedores e muitos de vocês também dariam aí um excelente livro uma excelente minissérie um filme enfim coisas fantásticas mas a mensagem que eu gostaria de dizer pra vocês é que a educação ela transforma né eu vim eu nasci em Itaqui na fronteira oeste é e a base minha base a base que a minha família me deu foi a questão da educação é e a educação ela tem que ser contínua contínua todos os dias é e o na estamos na era do conhecimento e o conhecimento está aí só não acessa quem não quer as pessoas estão aí prontas para compartilhar só não adquire o conhecimento ou as conexões necessárias é quem quer arrumar uma desculpa saí do Itaqui é e tive inclusive aí do Itaqui ao Canadá do Itaqui ao Canadá do Itaqui para o mundo né como dizem alguns amigos meus né então por conta do que por conta de duas coisas mas na verdade uma leva a outra a questão da qualificação a questão da do conhecimento da educação continuada e consequentemente isso leva para boas conexões excelentes conexões e é isso que vai fazer a diferença nos teus negócios na tua vida essa é a minha mensagem obrigada estude e se conecte muito obrigada ó um beijo gente obrigado obrigado tchau 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 tchau